Olá amigos, agora aqui no coração do Jardim Avelino, nós não estamos nas barrancas do Corre Goratório não, Rua Pimental do Vabo, Jardim Avelino, sentido crematório, Pimental do Vabo, sentido Vila Zelina, o que é que tem ali ó, ali, ali ó, buracão, caiu e ali é vela e caixão pra moto e pra carro é prejuízo de sempre, o munícipe de Vila Prudente não paga por isso, não merece, chega da velha política, chega da política da velha muda Vila Prudente, mas muda logo, isso aqui não